Oi gente! O vídeo de hoje vai ser a nossa viagem se mudando pra nossa casa nova. E quando eu chegar na casa nova, eu faço um mini tour pra vocês que eu sei que vocês gostam muito. E se vocês querem mais vídeos aqui em casa, eu preciso que vocês batam a meta de likes, que vai ser... 30 mil likes! Será que vocês conseguem? Eu acho que sim! Então já deixa o seu like pra ajudar a bater a meta e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E também clica no sininho das notificações pra toda vez que eu postar um vídeo novo, você receber um aviso. E o vídeo vai começar! Oi gente, tudo bom? Eu estou aqui no carro, como vocês podem ver, nós estamos viajando pra nossa casa agora, né? Como vocês podem ver, tá um bagunço aqui atrás, porque tem um monte de coisa mais releve. Esse é o segundo dia de viagens de carro, porque ontem os caras da mudança terminaram tarde, aí a gente só... Aí a gente saiu muito tarde, a gente só dirigiu por umas 2 horas e ficou em hotel. Aí a gente acordou bem cedo hoje pra começar a viagem e dirigir o máximo possível hoje. A gente vai dirigir 10 horas hoje, gente. Muito, muito. Dirigir muito. Nós já dirigimos umas 2 horas, né? Então aqui estamos no carro. O carro a gente passou no Starbucks. E a gente tá aproveitando aqui a paisagem, né? Eu tô jogando de jogo. Eu tô jogando aqui no meu DS. A Chloe também tá aqui. Diz aí, Chloe, ela tá jogando. Oi, tá jogando. É. E ó, meu pai tá dirigindo. E a mamãe aqui diz, oi, mãe. Oi. Dad, say hi. Hello. 1, 2, 3. E o Clito tá aqui com a mamãe. Oi, o Clito, é tão bom. Ó, gente. Tá roncando. Não dá pra ouvir direito, mas tipo, ele tá roncando, gente. Minha cor. Meu Deus. Gente, olha que linda a água. Eu quero ir na praia agora, gente. Eu também queria ir, mas não podemos. É, amanhã a gente vai na nossa casa e ir pra praia. Não tem praia na nossa casa, Chloe. Gente, olha o meu metadinho de um carro. Gente, estamos comendo pizza. Pizza da Pizza Hut. Nós paramos aqui pra comprar e estamos comendo no carro. Muito boa. Ó. Uh. Tem gente que tá toda suja. Toma, mãe. Não sou eu, é a Chloe, né? Aí nós paramos nesse rest area. É tipo um lugar de descanso que tem nos Estados Unidos pra quem tá viajando. E ó, ali tem os banheiros. Esse daqui é um parque, né? Você pode dar uma caminhada, esticar suas pernas. E ó. Isso é a gente andando o Oakley pra ele ir no banheiro. Depois a gente já ter ido pro banheiro. Aí daqui a pouco nós vamos voltar pro carro e continuar a nossa viagem. Gente, hoje nós estamos viajando um total mais... Umas oito horas, né? Um total com as paradas. Essa é a nossa terceira parada do dia. E agora nós vamos... A gente vai dirigir direto pra um hotel. Aí nós vamos dormir lá, acordar cedo e amanhã nós vamos chegar na nossa casa. É o que a gente espera, né? É. Aí a gente vê um arco-íris bem lindo no céu enquanto a gente dirigia. Olha como o céu tá lindo aqui, gente. Oi, gente. Tudo bom? Como vocês podem ver, eu não tô mais no carro, né? Porque eu tô em um hotel. Então, nós vamos passar uma noite aqui só, essa noite. E amanhã... Oi, o que? E amanhã nós vamos acordar... E amanhã nós vamos acordar bem cedo pra começar a dirigir logo. Pra chegar na nossa casa o quanto antes, né? A gente acha que a gente vai chegar lá de tarde. Tipo, umas duas horas ou uma coisa assim. Mãe, você sabe quanto tempo a gente vai ter que dirigir amanhã? Já, de lá. Umas quatro horas. Umas quatro horas, talvez, de dirigir. E a gente já chega em casa. Quatro horas é muito, só que comparado com o que a gente dirigiu hoje, não tão. Tudo bom? Diz oi pra câmera. Diz oi pra câmera, Queen. Beijinho. Beijinho do Cli. Beijo vocês amanhã, então. Oi, gente. Tudo bom com vocês de novo? Esse é o próximo dia, né? Nós acordamos, a gente saiu do hotel. E agora nós estamos indo comer, tomar café da manhã pra depois ir pra casa. São nove e onze da manhã. E agora, gente, nós estamos dirigindo, né? Por aí, tentando achar um Starbucks pra gente poder tomar café da manhã. É tão difícil a deteção do café da manhã. Obrigada. Ó, tô boa. Mesma coisa de antes. Ontem nós comemos Starbucks pro café da manhã, mas é muito bom, então. De novo. Gente, adivinha só, eu ainda não tomei o café. Eu ainda não tomei o meu chocolate quente porque tava muito quente, né? Mas aí já passou um tempo e era pra ter tomado, então vou tomar. Eu meio que me esqueci, sabe? Nossa, agora tá um pouco fixo, mas tudo bem, ainda é bom. Morninho, na verdade. Gente, estamos três minutos na nossa casa e o Oku tá aqui comigo. E eu tô brincando. Gente, olha que bonito esse laguinho. Já estamos no nosso condomínio. Então, gente, agora chegamos aqui em casa. Vou dar um tour rapidinho pra vocês. Essa é a porta de entrada, né? Aí aqui tem um office, eu acho que vai ser o office do papai. Tem essa sala de jantar, né? Aí o centro aqui tem a cozinha. Tem esse armário pra colocar comida. Ó, a cozinha. Aqui minha mochila que eu acabei de deixar. E, gente, olha lá fora. Tem um piscina, é o piscina que eu tava falando. Gente, nós colocamos o Oakley na piscina um pouquinho, só pra ver a reação dele, né? E eu acho que ele gostou. Tava tão quente que ele ficou. Vamos voltar aqui dentro. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui é a sala, né? Sala. Ah, então, cozinhazinha. Aqui é a sala. Ué, que é isso? Que lugar é esse, gente? Nem eu sei. Que é isso? Isso é... Ah, um banheiro? Tem um banheiro aqui embaixo. Gente, como é que eu nunca sabia disso antes? Gente, eu também tô meio que explorando por aqui. Porque nem eu conheço algum desses quartos ainda. Armário gigantesco. Tem um caixa aqui, não sei o que é. Ah, vamos lá. Vamos subir agora. Quero ver o meu quarto de todo mundo. As escadas, né? Obviamente aqui. Aqui o chão. O chão. Essa é a sala no meio. E esse daqui, gente. Esse é o meu quarto. Isso aí. Então, esse meu quarto aqui é mais ou menos do mesmo tamanho que o meu último. E esse aqui é o quarto da Chloe. Ela tem o maior quarto, gente. Quero ver. Ó. Ó, o quarto da Chloe. A vista dela aqui. E o closet dela. Gente, que closet gigante ela tem. Maior do que o meu. Mas tudo bem. Eu acho que a Chloe precisa desse espaço, né? Pra colocar todas as fantasias dela, né? Isso daqui é um armário. Coloca a toalha, coisa assim. Esse é o quarto da... Chloe, peraí. E esse é o quarto da mamãe e do papai. Já tem um colchão aqui. E esse é o banheiro. Ó. Chuveiro. Sanitário. E... Closete. Nossa, que closet iluminado. Eu nunca acharia, não sei se fosse meu quarto, sabe? Mas é isso, gente. Esse é o tour curtinho completo pela nossa casa até agora. Gente, ainda tem muito eco aqui em casa. Porque não tem nenhum móvel. Tá completamente vazio. E ó, o Clito, gente. Ele tá explorando aqui. Porque ele nunca esteve aqui antes, né? Que você achou a Queen? Então, gente, foi. Espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau.